...porque nós estamos com a folha hoje, nos últimos 12 meses, ela está atingindo um percentual de 55,17%. Enquanto a nossa lei de responsabilidade fiscal diz que o máximo é 54%. Então nós já estamos ultrapassados. Nós temos aí, se a gente pegar toda a dotação que a gente ainda pode usar para gastos, até o final do ano, nós temos exatamente R$ 35.492.000. Então nós vemos aí uma dificuldade muito grande porque só a nossa folha vai consumir esse valor. Outra preocupação também que nós temos é relacionada à educação. Nós não conseguimos fingir, nesses primeiros cinco meses, o mínimo de aplicação, que é de 5%. Nós estamos com 21,81%. Eu sei que o Paul Bonito vai passar mais alguma informação. Bom, pessoal, o prefeito pediu para a gente, para mim, separar alguns números que a gente achava que era mais importante. Eu penso que na situação agora que ele está assumindo a prefeitura, um dos fatores mais importantes é a questão do... O que ele está pegando de dívida, o que ele vai ter que pagar, o que a outra administração deixou para ele, o que a outra administração deixou de orçamento também, para ele poder trabalhar. E os índices, que a Marlene acabou de comentar aqui, que também não são favoráveis para a administração. Os dados que eu trago aqui é de maio. Eu consegui fechar o mês de maio nesse final de semana, que a gente tem que fazer toda a consolidação dos outros órbitos. Nesse final de semana nós conseguimos fechar o mês de maio. Então, eu não trago aqui nenhuma informação referente ao mês de junho. Então, se ele pagou, o prefeito pagou alguma conta no mês de junho, se liquidou alguma conta no mês de junho, ou se ele criou uma nova conta no mês de junho, essa informação a contabilidade não tem ainda. Eu aguardo a tesouraria para efetuar os registros de pagamento, de liquidação. Depois que ela fechar, a contabilidade entra em ação e fecha o mês de junho. A partir do momento que a gente estiver com o mês de junho fechado, a gente vai ter a informação até a data da renúncia do prefeito César Cassola. Aí a gente vai saber realmente o que ele deixou liquidado, sem estar pago. Mas, em relação ao mês de junho, de maio, a gente fez o levantamento aqui, de empenhos a pagar, ou seja, o que foi empenhado em 2015, ficou registrado 7.187.000 a pagar. Tá? Liquidado já é isso. Referente aos restos a pagar, ou seja, os empenhos de 2014 e anos anteriores, que estão processados e não foram pagos, que ficou para a próxima administração, 2.580.000 reais. Isso eu estou arredondando, tá? Tem também as despesas extra-orçamentárias, são as despesas que são retiradas dos empenhos, ou seja, é o que é retido, né? Faz o empenho para pagar a folha, por exemplo, e retém do servidor os empréstimos consignados, convênios do sindicato e previdência. Na prefeitura, prefeitura e as secretarias, ficaram retidos 1.956.000, retidos dos servidores, que não foi recolhido, que a próxima administração vai ter que recolher. Isso na prefeitura e suas secretarias. Ficou, na saúde, que a gente coloca separado, por tratar de um fundo, 1.148.000, retidos dos servidores, que não foi recolhido. E na assistência social também, que é um outro fundo, ficou 11.965.000 reais. Isso significa um total de empenhos e de restos a pagar de 9.767.000 e 3.116.000 de retenção, que não foi recolhido, né? De empréstimos, de própria previdência dos servidores, né? A retenção é a publicação indébita, né? Isso. Isso são as contas, tá, pessoal? Dá um total de 12.884.000. Foi recolhido, foi recolhido, só não foi repassado, né? Foi recolhido, foi, só não foi repassado. É, não foi repassado. Foi retido do servidor, não foi retido, só foi repassado. Qual o período dessa retenção? Essa 2015. Janeiro a maio. Janeiro a maio. Fora a questão financeira, que eu estava comentando, a gente chegou para o prefeito, está com um problema seriíssimo, orçamentariamente falando. O orçamento que a prefeitura hoje tem disponível, 35 milhões, 492 que não estão comprometidos, ele, como a governadora disse, não dá para pagar nem a folha, até a final do ano. Então, isso aí vai ter uma outra ação que o prefeito vai ter que tomar, no sentido de aumentar a arrecadação dos municípios, do dia para a noite, praticamente, porque é difícil, né? Aumentar a arrecadação, geralmente é um trabalho feito de um ano, para poder aumentar no outro, mas vai ter que inventar, né? E aumentar a arrecadação, para, se a gente conseguir, logicamente, abrir aí um crédito por excesso de arrecadação, para poder conseguir cumprir com as obrigações de folha, e as demais obrigações que o município tem. O índice de pessoal, como o Marlene falou, está em 55,17 fechado no mês de maio. E, gente, colocar índice, voltar o índice, a normalidade, ou colocar o índice dentro de um patamar favorável, é complicado, é difícil, tem que suar muita camisa, sabe? Principalmente, quando se fala de índice de pessoal. Como eu tenho que o prefeito agora mesmo. Por se tratar de um relatório, de um índice, que puxa 12 meses, então, às vezes, você demite, você exonera, você enxuga, e o índice continua a subir. É estranho falar isso, mas, é a verdade, de abril, ele fechou em 55, 54,35, e em maio, agora ele está fechando em 55. O prefeito exonerou, a recadação vai caindo, enfim, o prefeito exonerou as portarias, e arriscado para o mês de junho, ele ainda subir mais ainda. Então, é um trabalho a longo prazo mesmo. Mas, tivemos contratação no mês de julho, tivemos? Tivemos contratação desde janeiro. todos os meses. Agora tivemos as exonerações, em massa. Não para de vir, porque é por causa dos aprovados do concurso, o que foi feito? Maio e junho, tivemos 16 completamentos. Você também mandou a segurança? Não sei se é através de mandado de segurança, mas tem que ser vindo bastante. Nós temos aqui uma disponibilidade de caixa, hoje, em porta corrente, de 2.837.000. Nós temos uma folha, que é lá de junho, igual a Unifaluta, as despesas de junho não estão aqui nesses valores que nós estamos passando. É uma folha, mais ou menos, de 5.200.000, né, se eu falo ali, de junho, né, que tem que fechar agora, pagar os funcionários. e o nosso caixa é de apenas 2.837.000. Então, o município passa, assim, por uma situação muito crítica no momento. em relação... em relação... Boa luz! É, situação tá feia! Rapaz! Isso é porque o Jorge chegou e não tinha despertado. Eu sei, então, tá bom! Tá bom! É, agora sim, pra vocês verem, o que que são os números? O índice nosso do Fundeb tá 21,81. Então, ao mesmo tempo que o prefeito tá com um problema seríssimo, financeiro, orçamentário, esse índice aqui pede que ele gaste, pede que ele aplique mais na saúde, na educação, senão ele não vai atender o índice constitucional. Então, pra vocês perceberem a situação que tá o nosso prefeito, né, a situação que tá no município. Nesse sentido, isso é da... Um precisa reduzir, o outro precisa aumentado. E o que que podemos fazer na situação grande? Agora, gestão, né? Gestão, aumento, seria redução da despesa, aumento da receita, né? Se é contador, é bom noite, né? Então, essa, né, é, digamos assim, uma saída, mas como que nós vamos fazer para aumentar essa receita agora, meio do ano, é igual o Boni falou. A gente faz um estudo esse ano para começar a colher os frutos no ano que vem. Agora, assim, a gente vê que o orçamento que a gente fez da receita, dificilmente vai ter um superávit de receita, né, Boni? O excesso de arrecadação é improvável falar em excesso de arrecadação agora, né? Se o prefeito quiser que a gente faça um cálculo, mas não existe, ainda não tem, não sei, vai até mês de junho, julho de maio, no ano de se falar em abertura de crédito do excesso de arrecadação. Pelo contrário. É, estamos, na verdade, com déficit de arrecadação. O próprio tribunal nos orienta, né, em caso de excesso, somente, lá em outubro, novembro, depois que a gente tem, digamos assim, 90% de certeza que realmente vai ter um acesso. Olá, sem o senhor, a gente, quando você que ultrapassa o índice prudencial que é 51.3, eu já tenho que planejar o que vamos fazer para poder chegar no índice normal que é 51.3, né? Estamos em 54.15, com probabilidade... Não, com probabilidade... É, 54.15, 54.15, 54.15, 55.15, 55.17, com probabilidade de chegar a 60, se tiver toda a taxa de contratações, que o levantamento da economista fez lá em abertura. Em junho, fecha mais de 56. Tá. E quanto planejamento eles puderam fazer para poder diminuir isso? O que o prefeito vai ter que fazer para demonstrar no tribunal de contas que está fazendo alguma coisa para poder reverter essa situação? Esses portariados, só para que eu me mandava, esses portariados desde oito, não é, senhor? Eram todos funcionados ou tinha efetivo ocupando esses cargos? Estariavam na ação? 50% da estável que são condicionados. 50% era fora da casa. Mais ou não? 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 50% das funções eram ficadas. E quando se tratar dos cargos condicionados, eram 90% eram de fora. Porque ali, ela pega na questão de logística, 50% das funções são identificadas, que é o cargo direto. Agora, quando se trata de escala em segundo, ela é 50%. Nunca foi, né? São dos cargos de secretários. É, são de 100% de 200%. Mas, Jorge, respondendo a sua pergunta, a primeira ação o prefeito já tomou que foi exonerar 100% das portarias, né? E agora, e com muita responsabilidade, nomeando secretariado que não tem como nomear, né? Inclusive, tem secretário respondendo que vai por duas secretarias para poder enxugar mesmo, então, agora, é ele, juntamente com a procuradoria do município, para ver o que legalmente pode se fazer, né? Para poder, ele tem até dezembro, né? Que o tribunal dá, são dois quadrimestres, né? Para poder adequar o índice depois de dezembro, se ele não conseguir retornar assim, na normalidade, aí o município começa já a ser verificado com repasse, Os voluntários, por exemplo, são todos cancelados. primeiros quadrimestres, já quer mostrar o planejamento que ele já fez. Sim, sim, agora já estamos trabalhando nesse sentido, né? Inclusive, depois que o prefeito tomar todas as decisões do que vai ser realizado, quais são as ações que ele vai aplicar, aí a gente já vai montar uma documentação e encaminhar o tribunal para poder mostrar qual é a ideia do prefeito e quais são as ações que serão tomadas para poder a gente retomar esse índice. Até porque a própria Lei 101, ela elenca, né, as atitudes que você deve tomar quando a folha chega, a primeira, a segunda, a terceira, a terceira, pode chegar, pode estar até servidor agitivo. aí entra uma situação bem delicada porque hoje estamos portariados, né? Se não é menos, o meio tem que partilhar do jeito. É, só não podemos tomar essa decisão, assim, de paludir, tem que ser intentando, buscar. E vem os da justiça que a gente é obrigado a contratar. Hoje mesmo chegaram dois resultados mandaram segurança para contratar. A situação que o município está hoje é essa. Nós vamos chegar ao ponto de chegar e cortar em pedido. mas depois que tomou as decisões de cortar os comissionados mostrando que tomou a decisão dos efetivos com base no procedimento que onde fica esclarecido, né? Quer dizer, para a justiça todo mundo pode ir. Isso aí eu acho que é mais difícil, né? Porque a verdade quando esses mandatos de segurança vêm... Não é para comparar ou ver, não é nada disso. É para ver a real situação. Nós estamos trabalhando com o problema. e aqui tem bastantes empresários aqui que sabem muito bem o que eu estou falando. Se você não se planejar, você jamais vai conseguir pagar uma conta de 12 com 8 mil caixa. Não vai fechar, uma hora vai estourar. Então hoje estamos pagando a folha de pagamento simplesmente, aí não repassa o emprego, não repassa o INSS e vira tudo inadimplência. Tudo inadimplência e o município vai entrando em colapso. Uma outra situação, a primeira situação, a 101, acho que era regulamento, a flor pode me auxiliar, você para entrar nos contratados, nos concursados, por nenhuma direção nesse sentido, você deve demitir um percentual dos cargos comissionais, tipo 20%, 25%, alguma coisa nesse sentido. nós demitimos, se eu não fosse mexer no organograma, hoje ficaria 170 cargos abertos nos 208. Vai nomear somente o que é de extrema necessidade, chega ali, como é que não vai nomear a diretora de colégio quando é de 500 meninos? Um tempo, um tempo, um tempo, não vai ser de coro, eu vou ter que ir lá assinar boletinho, não vou conseguir, não vou conseguir. Estão entendendo? Essa é a real situação nossa. Então, vamos ver como é que a 101 regulamenta isso. Se nós fechamos o ano passado com 52 e alguma coisa no índice da Folha, já estava acima do limite prudencial. O prefeito já não poderia nem ter criado novos cargos e nem ter contratado ninguém, mesmo que concursado no último concurso. acho que a lei, essa foi de regulamento, é isso. A situação do limite prudencial, não posso contratar mesmo concursados. Então, vamos achar a forma, vai impactar aí negativamente para o prefeito, ou pelo presidente, obviamente, chega mais na frente, presidente. Vai impactar na nossa sociedade, é um ato assim de extremamente difícil para alguém tomar, mas se preciso for, se não houver outra solução, eu vou ter que tomar e fazer. Certo, Jorge? Essa aí já vai responder a tua pergunta. Na outra situação, nós vamos organizar um recadastramento de todos os servidores, todos, secretaria, e vou chamar-los todos para a sua secretaria de origem. Em todos os lugares falta gente. Estive hoje de manhã fazendo uma oração com os servidores da obra, que me disseram que dos 80 e poucos que foram contratados para a obra, me parece que tem 22 lá, 66 já distribuímos, e de repente é necessário, porque me parece que botou alguém de guarda no frigorífico do peixe, não sei aonde, porque não tem, no município não tem, pegou e remanejou para tudo, mas contratou 80 e poucos, tem só 20 lá, 66 já saiu, vou chamar todo mundo para a secretaria de origem, e sobrando gente, vão começar a cortar pontualmente, secretaria por secretaria, tá? Acredito que também é uma situação extrema, mas vai nos ajudar a chegar mais próximo da realidade que precisamos respeitar. Recadastramento dos inativos. Estive conversando hoje pela manhã com o Emerson do CAPS, pedi para ele, vou passar a auxílio talvez de algum psicólogo do município, médicos, fazer uma equipe para ver aonde estão os nossos inativos é a real necessidade, porque o inativo é quem paga o instituto, é isso, Serginho? É o auxílio doença, né? É o auxílio doença, então, vamos ter que, eu vou pontuar isso, tá? E vou fazer uma ação desgastante, difícil, por isso que estamos aqui, peço a compreensão de todos. Mas, uma outra situação, não chegou nas minhas mãos ainda até o que de hoje pela manhã, está aqui o presidente do sindicato, é Felipinho, eu gostaria que se enviasse para o gabinete, apesar que não tem chefe de gabinete, vem também para a doutora Larruca ou a doutora Flor, os compromissos acordados com o prefeito, então, o prefeito César, com o sindicato, eu sei que são reivindicações justas e sou solidário aos servidores, tá? Mas, digo a vocês, se impactar em um real na folha ou no financeiro, eu não consigo atender, o município não consegue atender. Vou encaminhar essa própria data para o Ministério Público, tá? Para a PGM, Flor, para a controladora e o contador para que eles verifiquem isso. Não quero que recaia sobre a minha, meus ombros aqui, ah, o César combinou um negócio, a sua visão não cumpriu. Não é assim, vamos sentar, entendo condições, sou parceiro, sou favorável, o servidor ganha bem para prestar um bom serviço ao nosso público, à nossa população. Agora, se você não tem esse recurso, já estamos em dificuldade com o que já está assumido, estou aqui de público dizendo que vamos ter que conversar mais à frente, pontuar as situações, e daí vamos ver como é que a gente organiza isso. Vou também, agora, para o presidente da Câmara, eu, o presidente. Obras paradas, o município está com 100% das obras paradas, atingiu um recorde aqui. Então, vou começar agora a conversar com cada secretário e pontuar uma a uma as obras. Conversei rapidamente com o Marcelo da Onix, ele parece que tem três grandes obras paradas e duas obras prontas que não foram recebidas. Então, vou fazer uma força tarefa com a engenharia para receber as obras prontas. É a quadra de esporte da 76 do colégio, e a cabine de sombra parece que está há mais de um ano pronta e não foi recebida pelo município. Eu não entendi essa. Diz que está pronta, está lá, 100%, confere, e tudo bate. Então, nós vamos apontuar receber essas obras e entregar elas para o uso da população normalmente. As cabines de sombra no estádio, é. E a quadra de esporte também está pronta, mas eu não entendi o porquê que ele me foi a visualizou, mas não foi recebida. Eu não entendo o porquê que você está pronto. Mas você cumpriu, tudo está feito conforme o projeto? Sim. Vamos ver isso. Ele tem mais três obras, duas creches, a doutora sabe bem a dificuldade das creches, não é, doutora? E aquela Praça PEC lá que estão paralisadas, vamos ver. Como é que se fazia a defrovisão? Nós, está cortando algum aditivo, tem que fazer alguma coisa? Por todo o transtorno, pela demora, as obras complementares que lá foram feitas, teve obra que foi licitada sem a base. Vocês já pensaram fazer uma casa sem cavocada e por uma base? Essa casa vai cair. é o caso da Praça PEC que me parece que em uma das creches era assim também um projeto que não tinha alicerce, doutora. Quer dizer, então, nós vamos ter que pontuar isso com a engenharia e quero que nos próximos 30 dias todas as obras reiniciem, tá? Vou pontuar isso, vamos ver como é que nós vamos fazer para pôr em andamento as nossas obras. Daí, meus projetos parados. Tem, se não me falam, 6 milhões e 800 mil reais de obras não licitadas que o dinheiro está na conta total ou parcialmente e que agora 30 de agosto e depois, acho que no final do ano, perde o resto. São obras que vai perder o recurso se não licitar, fizer a primeira medição e encaminhar na caixa ou no Calha Norte. Eu não sei se tem Calha Norte nessas obras. Então, estamos fazendo uma força-tarefa a partir da manhã aqui na prefeitura priorizando isso. Eu quero ver se até final da semana nós lançamos todos os editais das obras que estão paradas. É lançar os editais. Você lança o edital, licita, inicia a obra, se é para construção, faz o buraco lá, a escavação, põe a placa, a primeira medição. Vai ter que fazer muito rápido, senão vai perder o recurso. E não é justo. Nós com os recursos aqui alocados, emendas de senadores, deputados, ou coisa nesse sentido, e deixar a população sem essa benfeitoria. Agora, o tempo é curto. Então, eu estou apontando isso porque nós vamos ter que fazer aqui em uma, duas, três, quatro semanas o que talvez não foi feito em um ano, dois, sei lá. Inadimplência. Hoje nós estamos com cinco itens em inadimplência, que é no município, mas se nós não conseguimos pagar a folha, não pontuarmos, não fazermos ações rápidas, nós vamos, daqui a dia, ter seis, sete, oito, dez, esse dia tinha acho que dez ou doze litros, agora baixou para cinco. Daqui a dia já entra mais alguns, vai entrar a CRP, vai entrar mais um. Então, a partir de amanhã, a CRP venceu. Então, vai ser seis itens já de, seis itens de inadimplência já a partir de amanhã, porque a CRP venceu também, não foi paga o imprévio, não foi pago o desconto do segurado, é um outro problema. Uma outra situação, esta é gravíssima, extremamente grave, e as doutoras vão compreender bem o que eu vou falar aqui. plantões extras, horas extras, diários de motorista que vão a Porto Velho. Se eu não tiver outra ação, além das que já vou fazer, se ainda não atingir, doutoras, eu vou cortar os plantões extras dos médicos. Nós vamos ter um atendimento precário no nosso hospital. Estou avisando que eu sei que vai recair aqui no MP, senhores vereadores, vai recair sobre vocês também, e sobre a sociedade organizada, a população do Rio de Moura, com as ações que for fazer, ou que o BDS procurando adequado é em 101, e não conseguir, mas isso vai ser muito rápido, não é que daqui você, não, não, isso aí é coisa para agora, é rapidez. Luiz, deixa eu fazer uma observação, que a gente acompanha, tem informação, está lá, enfim, fala que não se toca o hospital sem o plantão ex. Não tendo esse plantão ex, praticamente o hospital vai funcionar. bem, o problema é que a demanda é muito grande pela estrutura que você tem. Você tem 400 consultas por dia, que é desumano para o doente, para o consultado, e a pessoa que está boa não vai, eu não vou estando bom lá no hospital não, tá, eu vou lá se eu estiver ruim. Então é desumano para quem for lá enfrentar aquela fila, e mais desumano ainda para o médico que atende mais de 100 pacientes por dia. Acho que são três médicos ali na frente, nessa linha de frente, que tem aquelas piadinhas que o pessoal faz, o garoto olhou, não, não, vou tomar aspirina, não, mas doutor, mas está doendo aqui, não, não, mas aspirina é só virosa. Quer dizer, entendeu? Como é que vai fazer? É desumano. Agora, se eu não tiver como pagar, pergunto a vocês, não tem como pagar. Não tem? Não tem. Se eu pagar aqui, eu não vou pagar a rola em breve, eu não vou pagar a previdência, eu vou ter que descontar aqui do segurado ou as retenções aqui dos convênios com bancos, o desconto do servidor, ele não paga o banco. Ele é pena de emprego no banco, porque eu não paguei, porque a previdência não pagou, não é justo. Eu vou cumprir. Agora, se não tiver condições, eu vou ter uma reunião, estamos agendando hoje, ainda que a gente agenda como governador para quarta ou quinta-feira, e vou dizer isso aí, o governador, presta atenção, governador, é uma regional de saúde, não consegue, explodiu, ou melhor, implodiu, não paga a conta. Estou sendo bem sincero para vocês aqui. E se preciso for, então, onde tem três médicos na frente, porque tem os plantões esses, se não tiver os plantões esses, vai ter um médico na frente, que vai trabalhar 24 horas, um médico, outras, outras 24, outros 24. Faz plantão esse, porque falta médicos. Então, o novo secretário de saúde, que assumiu hoje, assumiu a partir de amanhã cedo, ele, pessoa experimentada, e, vocês vejam o desgaste que eu tive para, para, nomear o secretário de saúde. Me apareceram nomes de fora da cidade, nomes da cidade, está aqui o Jesus do observatório, ontem fui atrás do Jesus, falei com o Jesus ontem, falei com outras pessoas aqui da cidade, eu, fulano, fulano toca, vou procurar, vou fazer, é difícil, hospital ali, é situação difícil, situação precária, difícil eu tenho a assumir. Teve com a Câmara hoje, várias pessoas, oi? Teve com a Câmara hoje. Aí, ontem à noite, eu fui, no Afonso, em Santa Luzia, tinha sido ventilado o nome dele, alguém é contra, alguém é a favor, ah, vai buscar o secretário de fora, gente, a questão não é buscar o secretário de fora, eu quero resolver a situação. Esse rapaz, eu também o conhecia agora, eu fui apresentado, ele é presidente do COSENES, que é o Conselho Estadual dos Secretários de Saúde, ele, antes de firmar alguma coisa com ele, liguei para o secretário de saúde do Estado, Pimentel, à noite, ou seja, às 10 horas da noite, Pimentel, eu não mato sem cachorro, eu tenho um nome aqui, mas eu quero ver o que você me diz, o secretário de saúde, por um detalhe de revisão, tem todo o meu apoio, se eu já ajudei, não demora muito, vou ajudar muito mais, de dentro da minha casa, pessoa que sabe o que faz, é controlado, cidadão íntegro, e você vai ver que ele, em matéria de saúde, ele entende tudo, o melhor nome você podia escolher, se o Pimentel me falou à noite, às 10 horas da noite, falei, então pronto, hoje não é ele veio, mas ele não veio, como secretário não, ele trouxe o prefeito dele junto, ele não foi exonerado, a noite que vai ter o evento lá, para ele se afastar, aí falei, bem, para você ficar aqui, primeiro eu preciso da compreensão, dos senhores vereadores, vão para a câmara, com você ali, se os vereadores, por enquanto, eu vou pedir a solução para eles, que daí não está mais na minha mão, vou jogar a bola, daí eu fui lá, falei com o presidente, com os vereadores, foi unânime, eles não, pelo conhecimento que ele tem, o presidente, há oito anos, presidente do Closens, Ah, mas ele é o presidente, sim, ele é o presidente, ele sabe tudo o que acontece, nação do Estado, aonde, quando chega o remédio para o Estado, como é que está a situação do Estado, ele é um cara de influência, e é um cara descolado, é um cara assim, rápido em um raciocínio, eu acho que ele vai nos auxiliar bastante, vai melhorar, paulatinamente, mas como ele disse, para os regros do Orceiro, gente, eu não tenho uma varinha de condão ali, pô, que melhorou a saúde, não, vou patinar até o final do ano, porque, só para fechar a folha da saúde, falta aí, quantos milhões aí? 15 milhões, 15 milhões para fechar a folha, se continuar como está hoje, deixa do jeito que era os plantões, eu tenho que tomar 15 milhões, além do orçamento que eu tenho, para fechar a folha da saúde, tá, então, quando eu falo de cortar plantões extras, doutor, ele vai fazer um estudo geral, e me falou o seguinte, prefeito, eu vou cortar esses cargos comissionados aqui, a metade, ou mais, e tem que cara, falei, faz um organulano da saúde, vou deixar na sua mão, ser profissional nessa área, me faz o organulano aqui, vamos conversar, tá, então, estou sendo bem sincero para vocês aqui, estou julgando, para que todos tenham consciência da situação. Tá, os técnicos aqui falaram, sobre, o índice que está em mais de 55 milhões, em maio, junho, fecha com mais de 56, como a arrecadação vem caindo, a folha vem aumentando, que houve contratações em junho, inclusive, fecha mais de 56% agora, tá, e se permanecer assim, só no corte dos portariados, que eu tenho que renomear, alguns secretários, alguns secretários, mesmo que seja pela metade, mas tem um custo e tal, no final do ano, nós vamos ter problema, eu vou calcular quanto que está caindo a arrecadação mês a mês, vou me programar, vou me programar, para ver onde que eu vou ter que cortar aqui nos plantões da saúde, e até o nível e o grau que vai ter que ser cortado isso aí. A educação, olha que contrassenso aqui, a educação ficou 21%, eu não vou autorizar comprar, porque eu sei que eu não vou pagar, a partir do momento que eu tenho condições de comprar alguma coisa, vai comprar aquilo, exatamente, vai comprar isso, então, mudei a maneira de fazer as compras, que era antigamente, o prefeito deu liberdade total, para que o secretário dele fizesse todas as compras, assinasse contratos e tal, já mudamos isso, veja, doutor, compras quem vai autorizar sou eu, e contratos quem vai assinar o prefeito também. É uma outra situação e tal, para não me tomar muito tempo, eu vou passar para um secretário lá, mas compras e contratos vai ser com o prefeito, só deixa eu, eu até conversava ontem de manhã com os defensores, eu passei uma recomendação há pouco para a secretária de saúde, pelo seguinte, a questão dos mandatos de segurança, na área de saúde, a gente vai realmente ter que enfrentar uma série de problemas, porque aquele que está precisando do remédio, não tem condição de comprar, ou a sociedade se mobiliza, para a gente fazer umas doações, para comprar, ou a prefeitura, é algo que não tem como a gente avaliar, se a prefeitura agora não tem condição de comprar, sinto muito, você pode tirar, então tem algumas situações assim, mas o que acontece, por exemplo, que eu já decentei, como cursos lejos no nível, e no processo de saúde, uma série de decisões judiciais, desfavoráveis ao município, do município, processo de licitatório, de registro de preço, já ok, para a contratação de determinados insumos, ok, a secretaria não fazia a compra daquele produto que já estava licitado, que já tinha vencedor, e que já tinha um preço, deixava transcorrer o prazo, aí o particular apresentava o orçamento, para que fosse na conta do município, só que lá na licitação, esse item saia 10 centavos, lá na conta a gente estava buscando quase 5 reais para comprar mesmo o pé. Então assim, de qualquer forma, a prefeitura pagou, mas numa coisa que já estava licitada, que podia fazer frente a um valor menor, por exemplo, orçamento de fralda, Pampers Premium Care, que eu não compro com o meu filho, não compro. Dinheiro na conta do município para pagar essa fralda. Uma situação... Então eu acho que não é isso que vai resolver a situação, mas em pequenas medidas, eu acho que vai fazendo toda a diferença depois que a gente está fazendo. Uma situação, doutora, que eu acho que vai ajudar muito, discutir isso muito ontem à noite, lá na casa do Alfonso, sem saber que ele viria para cá, discutindo isso ontem à noite lá, antes de falar com os vereadores, ele falou o seguinte, presta atenção, prefeito, que Secretaria de Saúde, igual a de aboli de Moura, aqui em Santa Luzia, eu já tenho que ir pequeno, se elegera, tem menor do que aqui, eu fui secretária há 8 anos, lá eu tinha. Ela tem que ter um contador, e ela tem que ter um advogado, jurídico, prova lá na secretaria, para me ajudar a gerenciar, a segurança, essas coisas. Isso é difícil. Falei, fica tranquilo, vou organizar isso aí, dizendo assim, mas o organograma que eu vou mexer, eu crio esses dois cargos, mas lá vamos sair ganhando, porque eu corto um monte de outros cargos aqui. Fica tranquilo que isso aí não vai impactar em nada não, mas são duas figuras extremamente importantes para o bom andamento da secretaria. Aqui é um jurídico, e uma contabilidade da secretaria. Daí nós vamos nos organizarmos melhor. Diz que na época do ex-prefeito Tião, não é que parece que tinha, que era assim que funcionava. Pela nova gestão, cortou, não passou por mim esses detalhes, quem é do plano, deixa de ver como é. Então, enfim. E agora, o pior de tudo que eu vou dizer para vocês aqui, que... O presidente deu risada lá. Pior do que isso tudo, que em 2013, nós fizemos um trabalho de um ano para aumentar nosso índice nesse semestre. De 2013 para 2014, o município que mais aumentou esse índice foi o Rolim de Moura. Estávamos coroados de êxito pelo trabalho que foi feito. Em 2014, que se trabalha até 30 de agosto para 2015, foi o município que mais caiu, que mais perdeu isso. O que eu ganhei em 2013, e o que eu ganhei em 2014, que é o que nós estamos recebendo esse ano. E 2014, e 2015, estamos agora fazendo o índice para 2016. Só que as informações não foram buscadas. Em 2013, tinha um carro e uma moto para os fiscais, o senhor estava aqui a prova disso, indo nas linhas, buscaram a nota fiscal lá para lançar no sistema, porque é a nossa produção primária. É a nossa riqueza, é o nosso PIB. Tem que mostrar para o estado que o PIB é de Rolim de Moura é esse. Daí você vai ter aquele quinhão no ICMS que é distribuído para os municípios. Isso é um trabalho desgastante, muito grande. Aí tem o VAF negativo. Hoje parece que o Roberto me falou que nós estamos com 500 empresas no município com VAF negativo. Isso derruba o teu índice. Não foi mexido nisso até agora. E o índice provisório já saiu e caiu mais ainda. Nós perdemos esse ano na média de 400 mil reais por mês de receita do índice para o ano que vem a previsão é perder mais de 200 mil reais. Então estou dizendo isso para vocês aqui porque a previsão o índice provisório saiu já nos derrubando mais. Como são percentuais, vai em torno de 200 mil pelo que eu calculei. Designei hoje o Roberto, que é do quadro, o FUJI, ele entende bem dessa matéria desse índice, já foi a Porto Velho, eu vou fazer uma força-tarefa que eles consigam recuperar alguma coisa, mas não garanto. A priori, nós vamos perder mais de 200 mil reais por mês só no índice do ICMS. Então, essa é a situação pior. Agora, oi. A situação de VAF negativo, eles já estão usando quando eu falo para a agricultura e a agricultura. A forma de fazer está errada. Mas a gente vai fazer VAF negativo em 2014 em 2015. O que é o VAF negativo? É a compra maior do que a saída. Eu tenho que trabalhar no aumento, faz nesse aumento. Ou seja, a Rio faz em maio um trabalho, demonstra para as empresas, faz em setembro, o segundo quadrimestre, demonstra para que as empresas possam se cuidar do período do ano. Eu acabei de assinar, mas mandei pelo ônibus um documento para o Roberto, ele está na setinha hoje, em Porto Velho, autorizando ele, porque eu não tinha esse documento, eu tenho que autorizar ele a entrar no sistema da Cefim, ele vai criar um login lá para ele, que estão criando agora, para que ele tenha em tempo real. Ele vai acessar no valor, opa, quem está com VAF negativo? Aí ele vai ter em tempo real, ele vai poder fazer isso agora, mas até agora não foi feito, Jorge. Aqui os empresários, vocês conseguem todos os meses comprar 50 mil e vender só 20? Alguma coisa vai furar no final do mês, ou o teu estoque vai enxadando que não vai ter o meu guardaio. Guarda comigo? Mas aí o que já aconteceu, vamos ver o que a gente pode reaver, mas se não foi feito o trabalho, Jorge, agora nós estamos choraminhando as pitangas. Para vocês terem uma ideia, uma outra situação de calamidade, o ano passado, no mês de outubro, outubro, eu fui prefeito de maio a setembro, cinco meses. No mês de outubro foi feito o primeiro remanejamento de valores para a folha, que foi 740 mil reais. Em outubro, o primeiro do ano, esse ano nós estamos em junho, já foi feito 3 milhões e 800 mil reais de remanejamento para a folha até agora. Só para vocês terem uma ideia, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quatro meses antes, nós estamos com quase 4 milhões de remanejamento para a folha. Aí, quando os contadores dizem o prefeito, você não vai pagar a folha. Tudo o que o município vai arrecadar até agora, até dezembro, se nós vamos tomarmos muitas medidas, as mais dramáticas possíveis, tudo o que entrar no cofre do município só vai pagar a folha daqui para a frente, sem contar os 4 milhões que deram, o quadrão e meio que deram a folha em breve, sem contar 2 milhões de retenções, quer dizer, isso aí é técnico. Retenção é apropriação em débito. Gente, alguém vai levar um cafezinho, uma cadeia, como se a doutora resolveu me dar uma canetada? e eu vou arrumar uma devocada, a decisão vai ser valeu do lugar. Entendeu? É uma situação extremamente precária, tá? Eu gostaria... Oi? As decisões que estão perdendo, tá? E aí tem uma série de situações aí que... Tá, mas enfim. Gente, o que eu tinha para expor para vocês, vou ver a isso. Nos próximos dias vai vir... Vou pontuar aqui, enviar para a OAB, para as entidades, observatório, inserido público, câmara, sindicato, para toda... Associação Comercial, as ações é pontuais, com números na mão. Olha aqui, foi levantado isso, ele está pensando, vou fazer isso, vou fazer isso, vou esclarecer a sociedade, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta que esteja ao meu, alcance que eu saiba agora, respondo, se não souber, eu vou marcar aqui, respondo amanhã. Primeira coisa, prefeito, primeira coisa, quando você trata de receita, quando o senhor fala de receita caiu, não é isso, porque o senhor Bárbara tem levantado sem a gente, ela não tem que descrito aquilo que necessitaria, em razão da despesa, não ter acompanhado. E essa questão que está acontecendo hoje, está aqui com o presidente da Câmara, com os vereadores ali, que a gente colocou, isso para a administração, o ano passado, que já teve problemas no final do ano, que foi em 2014, e esse ano a gente colocou várias situações, inclusive o núcleo de cargo comissionado a uma legislação e gastando. Então espero, além dessa nova administração que você está pegando, que você já foi secretário da administração na vez passada, o emprefeito de fazenda, de planejamento, que, de bem enquanto, ouviu também os conselhos da Câmara, os próprios sindicatos, e ainda não é um livro não, a gente é parceiro, porque quanto melhor a administração, melhor os nossos servidores que têm condições de trabalho, melhor são recuperados. Porque hoje o Estado está em grande culpa da situação, hoje se taca nos servidores, não é. Hoje, a culpa mesmo do sistema que está hoje, é a gestão administrativa, da maneira que vem andando, ou seja, a outra cidade tem que se fazer o clube. porém, eu vejo assim, nós temos aí mais seis meses de administração, e o que se coloca aí em razão, o servidor tem que ficar em pagamento também, é o caso de deixar a gente com a pula, para isolar ele. Mas, não, se é pouco de misturado, a reencarnação, ela não caiu. Pelo menos, o que a gente tem a demandada, ela não caiu, o que se passa, fala não. Ela se mantém, ela se mantém. E outra, o servidor não teve essa reposição do salário, para ter crescido tanto, mas é questão de isso mesmo. Pelo menos, a gente tem acompanhado. Eu vou procurar mais alguém que queira perguntar, eu vou procurar, daqui eu respondo rapidamente, cada um. Obrigado, senhor presidente. Eu quero te dar, bastante boa sorte, para o senhor, desejar saúde, e ser empreitado, o senhor para mim. E, pelo que o senhor está falando, nós estamos no caos, é isso? É isso. Viva um caos. Existe alguma... A que se atribui isso? Acho que é interessante a gente saber disso. A que se atribui? Existe uma causa recíproca disso, a colega disse que é, é um problema que vários municípios passam por isso no país, mas existe algo mais? Qual que é a situação? Veja, veja bem, veja bem. Estamos hoje, 1.600 servidores no quadro, é isso que, enfim, 1.570. Passaram 1.570 com os novos contratados, isso que me passaram. São 31, um servidor para cada 31 habitantes. O município não suporta. Mas, já, já respondendo ao Filipim, em hora alguma eu vou ocupar o servidor, e eu vejo aqui, servidores aqui, tanto que, acompanhando o meu secretariado, boa parte deles são, a maioria deles são servidores. Vou fazer um trabalho, como tem de ser feito, agora não, ao que se deve isso? Ao que se deve isso? Eu sei, eu acho que o sistema, que vem vindo, alguma coisa, vamos procurar, nos números aqui, tecnicamente, procurar explicar isso, Rony, é uma boa pergunta, ao que se deve isso? Estamos gastando mais, do que estamos, faturando, o faturamento, não acompanhou, a tua despesa, tua despesa, não é que tomar, o faturamento. Cuidado da arrecadação. Oi? Não cuidou da arrecadação, a arrecadação caiu, na época do ex-prefeito, ela veio caindo, se quer olhar os índices, o senhor Otávio detém bem, essa parte, a arrecadação veio caindo, a despesa subindo, entrou, o pastor prefeito César, a arrecadação, o índice do ICMS, deu uma subida boa, as outras arrecadações, subiram razoavelmente, mas a despesa começou a aumentar, muito mais do que, em 2014, olhamos os furtos do 2013, mas no final do ano ali, as coisas começaram de empurrar ná-lo, e essa atitude que estou tomando agora, deveria ter sido tomada em outubro, em dezembro, em dezembro, que cada mês ela falou, olha bem aqui, até setembro, não tinha sido pedido, nenhum remanejamento para a Folha, em outubro ela pediu 746 mil, esse é o primeiro estágio, puxa vida, o que aconteceu, 746 mil de remanejamento para a Folha, em outubro, até setembro não tinha pedido, tem alguma coisa errada, esse é o start, ele tinha que ter feito isso aqui em outubro, já não teríamos problema, ou, os problemas seriam minimizados, né, agora hoje, nós vamos ter que, que controlar as coisas, sermos bem, bem criteriosos, que vai impactar na vida da população, tem pessoas humildes, que trabalham, que dependem disso, e, acho que vai ter que ser muito responsável, não tomar uma atitude, mas, pode falar, o secretário, atender duas secretarias, para enxugar, e em muitos fatos, pode ser louvado isso aí, realmente, mas, tem outros que, no meu entender, sou administrador de formação, e sou autopsical do município, não cabe ter planejamento de secretaria, porque planejamento, precisa se dedicar exclusivamente, a estudar a situação do município, planejar, hoje, assim, a clave só paga, ela não planeja, precisa de societário, isso aí, para que alguém, pense o município, e outros, perguntem com as contas, esse, no seu nome do rapaz, é, a meu ver, um dos pontos, que a pergunta que ele fez, quem é o que faz isso? É a falta de planejamento, não há planejamento no município, corre a pagar-lí, corre a pagar-lí, precisa que, não se lembra o secretário, aumenta o apoio, mas alguma pessoa, com competência, para planejamento. Eu acabei de falar, seu Otávio, que vou, reorganizar, esse, nosso organograma, agora, eu não posso, numa situação de emergência, dessa, criar uma nova secretaria, eu não posso fazer isso, tá, sei muito bem, da sua preocupação, e eu também, se me deixar, para ter um organograma, como eu quero, como precisaria ser feito, eu já criaria, de imediato, a secretaria do planejamento, que eu acho, que seria, o coração do negócio, ali, que vai, se atentar, alguma, algum número, que o prefeito, não consegue, nessas, nessa vida atribulada, que é, mas, eu hoje, eu não tenho, eu acho que eu não posso, criar uma secretaria, eu vou, diminuir, se preciso for, ou manter as secretarias, com secretários, inteirinhos, aí, aí, é uma outra situação, vai ficar sem nomeação, o que vai fazer, né, doutores, duas, duas, é, dois pontos, extremamente, extremamente, né, srs. prefeito, quer dizer, a questão da saúde, piorar da forma que está, realmente, a gente, né, é, especialmente, por ser uma necessidade, emergente e urgente, né, então, e a questão da educação, também, que eu já vinha ponderando, a gente já fez reuniões com o vereador, que, inclusive, destinaram, né, boa parte das suas emendas para a educação, já era um ponto muito sensível, né, é, na cidade, assim, eu vejo, assim, que o senhor, óbvio, como administrador, vai tomar todas as deliberações que precisa para fazer esses ajustes de conta, né, e aí, eu conto com esse diálogo com o senhor, para a gente poder encontrar soluções, né, é, porque, realmente, quando tocar nesses pontos sensíveis, se piorar da maneira como está, vai ter dificuldade, né, então, assim, eu quero, quero deixar isso, né, sempre, assim, essa porta aberta para o diálogo, para a gente, antes de tomar decisões, preparar-se, diretamente, a gente conversa sobre viabilidade, né, inclusive, de repente, chamando também a dificuldade do Estado, para essa reunião, inclusive, se não compor a forma, a gente vai buscar, é, acionar o Estado, para, para que essa, não, 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 porque, assim, aqui, na maioria das vezes, vem o, o desago, né, assim, aonde, quer dizer, a gente ouve, assim, terça-feira de manhã, doutora, tem 30 pessoas lá na frente, o do prefeito cortou o plantão do médio, tem 30 pessoas aqui, esperando uma solução. Coisas que, que a gente vai ter que trazer a culpa aqui, discutir, é, não, 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 não adianta que eu me queixasse no dia de ontem, sobre a semana passada, eu já não me pertenço, já fui, ah, mas porque deixou de fazer tal coisa, gente, agora foi, vamos fazer agora, não tem o que fazer, né, vice-prefeito, você era vice-prefeito desde o começo da gestão, por que que você não tomou a posição, olha, olha a constituição, o que que o vice-prefeito faz, e olha, olha, meu amigo pessoal, não vou falar nunca mal do, do ex-prefeito César, meu grande amigo pessoal de 30 anos aqui, tá, uma pessoa fantástica, mas quem tem, é, diálogo com ele difícil, pessoa difícil, diálogo, não adianta, só do jeito dele, velho, então, é do teu jeito, tchau, se precisar do vice-prefeito, chama, olha a constituição, a função do vice-prefeito, pronto, vai juntar, conta comigo, meu amigo, não adianta, tem algumas coisas que não, né, então, tá bom, mas, essa página está virada, pensar no futuro, e nós vamos sair fortalecidos da, da dificuldade, mas sob o apoio de todos os senhores, sociedade organizada, observatórios, ação, empresários, câmara, ministério público, defensoria, vou, vou falar com os juízes ali, se for as, as dificuldades a eles também, é que todos saibam, os servidores, os, o sindicato, tá, sou, sou parceiro, e, e vamos fazer coisa com responsabilidade, quer dizer, uma coisa, Jorge, ok, voltando a falar um pouco de planejamento, é um desgagado, sei lá, sempre vem matéria, é falta de planejamento, não é uma coisa acontecendo hoje, não é falta de receita, receita aumentou, é falta de se planejar, pelo jeito, novamente, também vem caindo o mesmo erro, quando a doutora disse ali, que chega sempre de criança aqui, que vai procurar o prefeito, sem planejamento, o que o prefeito vai fazer? O que nós precisamos? Eu acho que o investimento da Secretaria de Planejamento não é despesa, é investimento, porque nós precisamos pensar isso a longo prazo, é rápido, não podemos ficar aqui discutindo ações pontual, para resolver apagar o incêndio que está acontecendo, nós precisamos, além de apagar o incêndio, nós temos que rever, se planejar a longo prazo, vejo que o secretário de fazenda e planejamento não funciona, sempre foi assim, desde a hora que implantou essa secretaria, você esteve lá, o prefeito esteve lá na secretaria, dá tempo para planejar? Não dá. Então, como nós vamos vivenciar esse mesmo problema o tempo de quando? Se o secretário de fazenda for se preocupar com o aumento da arrecadação, que é importante, ele não planeja, só planeja o aumento da arrecadação, é uma situação, e eu concluí já ele, tenho feito reunião diariamente, os pontos de engargar, o que eu sei, onde estão, e os tipos de arrecadação que podem ser aumentados, e ele está com a missão grande aqui para aumentar essa arrecadação. Só para fechar primeiro, eu acho que assim, é tão importante já o secretário de educação e saúde, que o mais crucial é o planejamento, nós precisamos pensar isso aqui há 20 anos, nós podemos pensar isso, como temos pensado já ao longo das nossas administrações, a curto prazo, só resolver problemas pontuais, só resolver o problema que o Ministério Público entretou em uma ação, eu acho que nós precisamos pensar, e o crucial hoje, uma orientação do nosso planejamento, e nós possamos pensar um pouco mais. Tá bom, muito bem, gostei da sua observação agora, e vou marcar. Desejar sucesso por ser essa empreitada, já disse isso pessoalmente, mas é importante falar aqui na frente do público, e que empreitada, amigo. me sentiram os olhos lisonjados no seu convite, mas as palavras do vereador de Luiz na sessão foram assim, eu passei por lá, mas hoje eu não tenho coragem nem de indicar, não vou falar que é covardia dele, é covardia minha, nada, eu desejo sucesso para você na empreitada, e como uma entidade de transparência, a gente gostaria de pedir algumas coisas. Resoneramos todo mundo, estamos começando de novo agora, a colocar algumas pessoas, os diretores são essencial, a gente gostaria que você pedisse para o seu pessoal de administração, que não só o diário da Aron, mas até porque o mural da prefeitura é uma coisa que não é imediato, que o pessoal dos recursos humanos, assim que nomeia, colocasse uma cópia no mural da prefeitura, para a gente, tendo acesso, poder acompanhar e poder divulgar para a população. Eu acho que esse trabalho seu de transparência, o que você está fazendo aqui hoje, eu acho que ele é muito importante, para que a sociedade veja realmente o que está acontecendo. Conversei com você ontem, eu disse que eu esperava hoje que também, uma apresentação onde a gente pudesse, até porque nós temos tido dificuldade como observatório, para convidar empresas para vender para a prefeitura. Algumas pessoas estão com dinheiro para receber do ano passado, e por isso não querem vender esse ano, alguns estão com dinheiro desse ano, e a gente esperava, e que isso não foi possível hoje, mas que você pense nisso com uma certa urgência, de divulgar para a imprensa, de divulgar para a sociedade, quem são os credores do município hoje, qual é a maneira que você vai fazer para pagar esse pessoal, qual é a ordem do ano passado primeiro, depois do dia de janeiro, como é que esse pessoal vai receber, aonde entra a rua em prévio nisso aí, entendeu, parcelamento, se tem consignado, uma previsão de pagamento disso aí, eu sei que você está fresquinho, a gente quer que você esquente a caseira, pelo menos também, para poder fazer isso aí, mal assumiu, mas são coisas assim, que isso é importante, para poder dar um respaldo para você, frente a esse trabalho, e esse trabalho de você informar para a sociedade, como está, porque tem gente lá do outro lado, que não está conseguindo ver nada disso, ele só vê que houve uma troca de prefeito, e que você é o cara agora, que vai virar o salvador da pátria, e a gente entende que a situação do município, ela nunca foi tão crítica como agora, entendeu, eu acho que você pegou a situação de município, uma situação de estado e de país, que olha, que desafio para você, mas eu desejo sucesso, o observatório, dentro das suas limitações estatutárias, nós estamos à disposição para contribuir, e aí aquela situação que eu vou te dizer, na verdade nós não avalizamos A ou B, porque são pessoas que em algum momento, a gente vai acompanhar o trabalho, e de repente tem que fazer uma denúncia, tem que cobrar alguma coisa desse pessoal, mas o que a gente puder contribuir, como observado, nós estamos à disposição, mas fica aí essa parte das parêntes, e veja assim, com pouco conhecimento nosso, mas eu acho que, a respeito dessa situação de planejamento, se eu elimino duas, três secretarias, eu estou imaginando que a legislação, até com uma questão de consenso, de uma coisa legal, ela pode permitir que você crie uma de planejamento, que desmembre uma, se você está diminuindo de um número de 11 para 7, para 6, para 5, já que é a sua intenção, diminuir também o número de secretaria, e essa palavra planejamento, ela não é só nossa não, essa é a palavra dos vereadores, mas tem dito isso, está aqui o Anderino, está aqui o Gerson, está o presidente lá atrás, é a coisa que a gente mais tem ouvido, nesses 6 anos e meio naquela Câmara, planejamento, 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 e nós desempregamos, e agora caímos nessa vala aí, que nós estamos agora, nesse momento, a falta de planejamento, e quando eu falo desse desafio seu, é porque olha só, apesar de tudo isso, apesar da vontade do MP de ser parceiro seu, a doutora acabou de falar para você, se não der o remédio no mandato de C, nós vamos pedir, porque é uma coisa que tem que fazer valer, esse direito do pessoal, transparência em todos os atos seus, fazer isso aqui que você está fazendo, utilizar a imprensa, eu assisti a TV hoje, e vinha um cidadão falando de algumas coisas da prefeitura, tira aquilo do ar, nós estamos tão garantidos de dinheiro, esse convênio da prefeitura, pega ele, para ele, é 200 mil reais que nós temos de mídia, que foi feito, pega esse dinheiro, utiliza em alguma coisa, ou então utiliza para o pessoal falar, o mesmo todo do que você está fazendo, foi um lapso meu, no primeiro dia para ter feito isso, foi uma coisa... Uma cena de Amai hoje, eu vi lá, ele está fazendo um gorifo de peixe, está fazendo não sei o que, está fazendo não sei o que, esse negócio passou, esse gorifo do peixe, precisa pagar a roda em pré, porque senão a gente não vai deixar o município, sem poder receber mais nada. se nós tivéssemos conversar, semana passada, a gente tivesse tirado no primeiro dia. A fonte da Ruzão, é só que... Outra coisa que a gente precisa lembrar a você, e até na presença do pessoal aqui, que a gente já teve a oportunidade de falar com você e com o Gonto, o sistema de gestão da prefeitura, o Elotec tem um prazo até 30 de junho, espero que vocês já tenham prorrogado, porque senão a prefeitura pode parar por conta do sistema. Então é uma coisa também urgente, que a gente deixou um recado para você, e esse é o sentido do observatório, a gente não quer que você esqueça, que a prefeitura pare, a gente quer que o município caminhe, esse foi o objetivo quando a gente mudou essa entidade. E dentro dessa visão, a gente quer dizer a você que nós também somos parceiros nessa empreitagem que você assumiu. Obrigado. Luizão, deixa eu dar só uma palavra. Obrigado, Luiz. Sempre quando você se refere, por exemplo, na sociedade organizada, a CERM, desde então, desde que você e o César assumiram a prefeitura, nós temos demonstrado interesse em poder colaborar, enquanto entidade. Em algum momento, às vezes, há uma crítica, mas não é sua parte, não é... Então, assim, o que nós, enquanto entidade, queremos é contribuir com o rolê de moro. O pessoal vai ter que cuidar do comércio, mas se a gente vai cuidar de um rolê de moro, obviamente nós vamos cuidar do comércio. Quando busca a ajuda, você aceita que nós estamos dialogando, vamos conversar, é importante. As ideias, as comissões que existem na Câmara são formadas para colocar a ideia antes que chegue lá. Como aconteceu esse dia, nós tínhamos a sessão da Câmara, que era a carga de estarga. Existe uma comissão que poderia ser discutida, existe nós, enquanto entidade, que nós podemos participar para que não chegue lá e cause um tumulto, e acabou acontecendo um tumulto desnecessário. Então, esse diálogo da Prefeitura, conosco, enquanto sociedade organizada, a Câmara, que existem comissões para isso, é importante. Se você busca essa ajuda, nós também estamos abertos para ajudar. Só que nós precisamos, então, dialogar antes que o problema aconteça. Porque depois a gente já vai ter que fazer bombeiro, apagar incêndio, e não vai resolver nada. Então, assim, a sociedade, nós, enquanto entidade, estamos à sua disposição, te desejamos boa sorte, e dizendo para você que a CIRM, ela sempre irá contribuir para o município, e por isso, nós estamos contribuindo para o nosso empresariado. E nós desejamos, então, para você muito sucesso, e que sempre que precisar, faça o que você fez na sexta, nós estivemos na sua casa, para conversar, falar até sobre, você já falou algumas coisas aqui, esse é um caminho importante, é você falar, ouvir, pegar o que nós temos também para oferecer de melhor para você, e ajudar na gestão. Ninguém está a gestão sozinho, a parte do planejamento é extremamente importante, todo mundo colocou aqui, colocou muito bem aqui o senhor também. Então, a gente, nós precisamos ouvir, anotar como você tem feito aí no seu caderninho, e colocar em prática. Na outra gestão, nós também fizemos reuniões com o César, várias vezes, o Observatório, a CIRM, e foi pontuado, algumas coisas foram resolvidas também, e outras estão a caminho. E nós vamos ter que sentar com você também, de agora em diante, para ver. Então, esse diálogo é bacana, parabéns, e o que você puder, precisar de contar com a CIRM, nós estamos à disposição também. Obrigado. Até porque, só complementando a fala da CIRM, a CIRM não vê como um ponto de saída esse número de demissões do município. Porque você já está tirando dinheiro de circulação, que nós representamos a entidade comercial. Então, a gente vê que você tem que tomar uma medida, mas nos preocupa também, esse dinheiro, se você é empresário também sabe disso, esse dinheiro vai sair do nosso município, que vai, às vezes, você vai estar diminuindo mais a sua legadação, porque tem empresário que vai deixar de pagar imposto, não vai conseguir concluir com as suas obrigações. Nós estamos falando de um número pequeno, porque estava com a questão de demissões, 208, deve dar em torno de uns 500 mil reais por mês aí, mas se chegar aí aos outros cargos, você tem que revertir. Então, essas ideias aí, parabéns, que você continue assim, dessa maneira, ouvindo as pessoas, falando da CIRM também, me colocando à disposição lá, nós, a entidade, a KERM está aqui como presidente, eu como vice, eu acho que você tem um trabalho bem lá, e pela frente, eu desejo a sorte a você, e que a demissão não seja o seu ponto principal de partida, porque ele afeta não só o servidor, mas todo o comércio do outro mundo. É, eu vejo a ver, eu vejo a sua colocação, me corta o coração, quando eu limito a vida, me corta o coração, mas, num momento extremo desse, eu não tenho, e eu tenho esse débito no final do mês, eu tenho 5 milhões de pouco de folha, eu tenho 2 milhões na conta, eu vou pagar do QG, nessa, junta esse número, essa é a dificuldade, mas vamos, vamos nos organizarmos aqui, para que não ocorra mais isso, tá? Presidente, senhor presidente, um pouco aqui na frente, porque eu estava lá, nas costas, todos, boa tarde, a colocação que foi levantada pela contabilidade, pela controladora, do município, do prefeito, páginas passadas, como foi mencionado, planejamento, 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 o diálogo que foi aberto entre o poder executivo e o legislativo, na harmonia dos poderes, e agora com o MP, o judiciário, enfim, e a sociedade, é nesse intuito, nós não temos como, hoje, mais continuar, e querer, fazer aplicações, de recursos próprios, hoje, é simplesmente, é o doce, amargo, do fel, que vai ser, tomado, e isso, lógico, em discussão com todos, com o sindicato, como o prefeito colocou, hoje, não é a culpa dos servidores, Filipinho, ceságio, não é a culpa dos servidores, mas o que precisa é do servidor, Flor, quando eu falo dos 1.600 servidores, e a qualificação dos servidores, são enormes, enormes, não sendo profissionais, esse chamamento que o prefeito vai fazer, de todas as secretarias, é primordial, justamente, para saber quem é quem, porque o prefeito não sabe, o poder legislativo não sabe, e muitas vezes, a própria secretaria não conhece o servidor que tem, quando eu falo em planejamento, nós temos economistas do quadro, nós temos administradores do quadro, nós temos contadores do quadro, nós temos engenheiros, geólogos, nós temos tantos outros, não precisa, eu acho que, como foi mencionado, não é momento de criação, é momento de chamar para responsabilidade pela fé pública que cada servidor tem, e de mostrar, eu pago esse benefício para ti, nós queremos esse retorno agora para o município, esse é o momento, não é o momento disso, quando nós estamos colocando a dificuldade, nós somos o para-chocsinho, os vereadores, o MP, o para-choque, a sociedade, que está em constante contato conosco, não tem condições mesmo de continuar, a Secretaria de Obras tem que molhar todas as ruas, porque senão vai levar mais problemas para o hospital principal, tudo nós sabemos, o dever de casa nós sabemos, prefeito, mas infelizmente é investimento, é despesa, e é despesa que nós temos que mudar para a educação, então nós vamos ter que tirar de algum lugar, da onde eu tenho que tirar hoje? Da Secretaria de Obras, não pode tirar da saúde, não tem mais jeito de tirar da saúde, da onde nós vamos tirar? Da Secretaria de Obras, vocês entenderam? então nós somos sabedores, a crítica vai ser muito grande, lógico, não tem a varinha de pendão para fazer a super mágica, mas tem sim a consonância do Poder Legislativo, de todos os vereadores, Wanderlilo, Gerso, os outros, oito vereadores que aqui não estão, tem a consonância da real situação, que nós queremos ações imediatas, como o prefeito falou, não é daqui um mês eu vou tomar posicionamento, é hoje, é amanhã.